Música Luta contra a discriminação racial e pela garantia de direitos para os portadores de deficiência física Estes são dois dos temas defendidos por Paulo Paim durante a elaboração da Constituição de 1988 Naquela época, foi exibido um informativo diário que mostrava o andamento dos trabalhos Parlamentares e especialistas discutiam propostas, algumas delas que acabaram se tornando parte da Constituição Federal 20 anos se passaram e o atual senador do Rio Grande do Sul avalia os resultados destes temas E ainda reforça o avanço da Constituinte na luta contra outros tipos de preconceito Termina o prazo para apresentar emendas nas comissões temáticas Os temas são polêmicos em várias comissões e há consenso sobre direitos das minorias Está começando o diário da Constituinte Ninguém será prejudicado em razão de nascimento, raça, cor ou deficiência de qualquer ordem Este é um trecho do relatório final da subcomissão das minorias Que reafirma os direitos das pessoas de raça negra em sete artigos Segundo um desses artigos, será crime inafiançável subestimar, estereotipar ou degradar grupos étnicos Por meio de palavras, imagens ou representações, através de qualquer meio de comunicação Para as pessoas portadoras de deficiências físicas, motoras ou mentais Que são quase 10% da população Alguns direitos já estão garantidos no anteprojeto elaborado pela subcomissão das minorias São eles Educação básica e profissionalizante gratuita Desde o nascimento e sem limite de idade Tratamento gratuito para os incapazes de obter sua própria subsistência Pensão no valor de um salário mínimo para os totalmente incapazes E melhor acesso ao mercado de trabalho Entendo que aqui na comissão da ordem social os trabalhos serão tranquilos E por que tranquilos? Porque as três subcomissões conseguiram aprovar, eu diria, os três relatórios mais progressistas De todas as comissões da Assembleia Nacional Constituinte A Constituinte foi o momento mais bonito que eu participei na minha vida política Essas três questões para mim são simbólicas Ninguém poderá ser discriminado por itenia, pela raça ou pela cor E nesse aspecto, além do texto da Carta Magna Avançamos aprovando o Estatuto da Igualdade Racial Por unanimidade aqui no Senado E está pronto agora para ser votado também na Câmara dos Deputados Quanto à pessoa com deficiência, também avançamos bastante Nós temos hoje uma política nacional da pessoa com deficiência Temos o Estatuto da Pessoa com deficiência que também aprovamos aqui no Senado E está pronto para ser votado na Câmara O Estatuto do Idoso foi o melhor O princípio ali de combate ao preconceito, puridade Nós aprovamos por unanimidade na Câmara dos Deputados, no Senado E já foi sancionado pelo presidente Lula Com o Estatuto, o guiundo da Carta Magna Nós trouxemos um benefício para cerca de 25 milhões de brasileiros Um momento marcante Eu particularmente entendo que as palavras de Ulisses Guimarães estão corretas Do grande e inesquecível Ulisses Guimarães É a Constituição cidadã É a Constituição do povo Eu diria mais Poderíamos continuar debatendo todo tipo de preconceito Está ali consagrado também que devemos fazer um embate Garantir a questão religiosa Que não haja preconceito por religião Por orientação sexual Contra os povos indígenas Contra as mulheres Enfim, um momento glorioso do nosso país Foi na elaboração da Assembleia Nacional Constituinte E disso surgiu a nossa querida Carta Magna O que é a questão religiosa? O que é o que é a questão religiosa? 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 O que é isso?